Vamos lá dar início ao texto. Quando nós trabalhamos texto, nós trabalhamos interpretação. Nós estamos interpretando o que o texto está falando. Por isso que a Tia diz assim, quando forem ler, lê um pausadamente, preste atenção nas vírgulas, nos pontos finais, porque muitas vezes a gente engole e termina a gente não entendendo. A cada ponto final, se a gente conseguir ler com atenção, a gente consegue entender o que o texto está passando, certo? E quando a gente lê, esse texto é pequeno. Mas futuramente, quando vocês forem ler um texto mais extenso, mais comprido, aí vai dar dificuldade, porque quando chegar lá no final, não vão lembrar qual foi o começo, certo? Vamos lá. Eduardo, comece aí lendo o primeiro parágrafo, por favor. O sapo colachava no brejo. Quando viu um boi, se aproximado viu para beber água. Cheio de inveja, ele disse para os amigos. Querem ver como eu fico do tamanho desse animal? Peraí, viu, Vitor? Continue, Vitor, onde ela parou. Ela fez a pergunta. Querem ver como eu fico do tamanho desse animal? Você continua. Ô, Vitor, o seu microfone está desligado. É, deu uma parada aqui, acho que está. Vitor. Continua, de onde ela fez, ela fez o tamanho do texto. Impossível. Respondeu. Ó, preste atenção nos pontos. Vitor, preste atenção nos pontos. Tem uma travessão e tem um ponto lá atrás. Aí, ele perguntou. Impossível. Respondeu. Aí, continua. Impossível. Respondeu. O pato. Absurdo. Cometeu a coruja. Comentou. Comentou a coruja. Esqueça, disse, a graça. Graça. Então, para espanto, espanto de todos os sapos. Toda vírgula. Estufou a barriga. Aumentou a coruja. Então, digamos só. Continua. Oi. Qual foi a palavra que o Vitor parou? Ele parou. Viram só nessa pergunta. Travessão, que é a pergunta. Viram só? Eu não disse que conseguiria. Gabou-se o sapo. Pois fico sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele. Comentou a graça. Elô, continua. Elô, por favor. Vira um pouquinho do microfone da boca, porque fica dando eca. Minha princesa baixa só mais um pouquinho. O sapo continuou a estufando. A estufar. É, agora. Já estou. Tudo da manhã de... Eu vou botar um novamente. Só se for. Tudo da manhã de... Você para com isso Antes que se machuque Melhor vou parar É eu, Tia Só vou para quando ficar maior Do que o boi Sem dar ouvidos aos amigos O sapo estufou Tanto que explodiu Como um sem balão de gás Larissa É nisso que dá Não se conforma Com o que se é Disse a cor Que não pensava Em outra coisa A não ser Em continuar sendo Ela mesma Renato, qual foi a moral da história? Renato? Não Não tem Tente imitar os outros Seja você mesmo Mariano, vamos para o vocabulário Vamos lá Qual a chava Significa o que? Faz o som que o sapo Emita Ou seja, é o som que o sapo faz Brejo Significa o que? Estufou Significa o que? Enxou Gabou-se Significa o que? Elogiou A si Mesmo Railanda, qual é o título desse texto? Só o Só o Só o Só o Só o Esse texto Ele está falando De o que? O sapo O sapo e o boi Mas No meu desse texto Ele está falando O sapo e o boi É sobre o que esse texto? Ele relata o que? O sapo E o boi E nós não devemos O sapo e o boi E nós não devemos fazer o que? Qual foi a moral dessa história? Não podemos fazer as coisas que os outros são Sei lá A moral da história Não tem que imitar os outros Seja você mesmo Por quê? O que foi que ele quis fazer aí? Ele estufou o peito O que foi que aconteceu? Ele queria ficar do tamanho do boi Do boi E aí? O que foi que aconteceu? Ele explodiu Pois é Porque ele queria Olha a situação O tamanho do sapo Para o tamanho do boi Então Isso acontece também na nossa vida Muitas vezes A gente querer ser o que o outro é Onde muitas vezes Nós não Não é que nós sejamos Ou que o outro é melhor do que a gente Ou seja Porque existem algumas situações Que é difícil a gente conseguir Então não adianta eu dizer Que eu vou pular de paraquedas Porque alguém vai Corajoso E anda Sou medrosa E não consigo ir Certo? Então Você tem que fazer aquilo Que está ao alcance de você Não imitar os outros Quando a tia fala a questão de imitar É porque existem algumas situações Que são desagradáveis Você querer ser o outro Você é você É apenas você Você é melhor em tudo que você faz Você é bom em tudo que você faz Então você não precisa estar imitando o outro Você apenas precisa procurar Se reinventar E fazer Dar o seu melhor E não Dar o melhor Por querer ser igual ao outro Eu não posso ser igual ao outro professor Ah, porque o professor ensina isso E a tia Cida não ensina Ah, a tia Cida vai querer ser a outra professora Está correto? Não Eu vou aprender coisas boas Com outros professores Para me trazer para a minha aula Mas eu não posso imitar ninguém Eu tenho que ser eu Eu tenho que ter as minhas qualidades Então na vida acontece do mesmo jeito Nós temos que nos reinventar Nós temos que procurar Pesquisar Vivenciar a nossa vida E não querer ser o outro Porque muitas vezes Por trás da conta do outro Nós não sabemos a vivência de vida do outro E muitas vezes a gente quer imitar Certo? Então a tia não vai ler o texto Vocês já leram Ou vocês querem que eu leia Para vocês entenderem melhor Não Não vamos Vamos lá Deixa eu te colocar aqui Aí já pode ir para a atividade, certo? Certo Pode ir para a atividade Aqui, até que página? Até a página 174 Página 174 Certo? Certo Pode ir respondendo Vamos lá Então Esse texto Ele é uma lição de vida Para nós Por quê? Porque ele traz ensinamentos Informados Para a nossa vivência de vida Que nós não devemos imitar os outros Nós devemos ser nós mesmos Vamos lá Primeira questão A primeira questão Ele pede o quê? Primeiro ele trabalhou Aí o vocabulário O que é o vocabulário? São aquelas palavras Que muitas vezes Nós não conhecemos São palavras desconhecidas E tem seu significado Palavras diferentes Mas com o mesmo sentido Certo? Considerando o significado Das palavras Relaciona a primeira coluna Com a segunda coluna Ele coache Coachava, né? Coache O sapo faz Ele inchou Inchou Ele fez o quê? Quando o insta Incha Qual é a mesma palavra Que tem o mesmo sentido? Exco São palavras diferentes Com o mesmo sentido Exco Exco E aqui O sapo faz Croc Croc É Foi Croxa Ó Lembra que a tia Falou isso Na aula de arte O significado? Sim Ele só sabe elogiar Ele só sabe elogiar É gabar Gabar O que é isso, tia? Ele só sabe Se gabar Se gabar Se achar o melhor Quando uma pessoa Se achar melhor Do que a outra Ele se acha Sempre o melhor Ele acha que é melhor Do que tudo Que é mais importante Certo? O sapo mora No pântano O que é pântano? No lugar Alá Brejo Lugado Brejo Lugado Lugado Muito molhado Certo? Na seguinte O que é frase O sentido da palavra Brejo Não foi empregado Corretamente De noite Na rua Em um terreno Bem molhado O sapo Coachava Para a lua Ou seja Um lugar bem molhado O brejo Né? E na outra De noite Em um terreno Bem seco O sapo Coachava Enquanto dormia Brejo É o mesmo significado De seco E lagado Não É a primeira Segunda Porque ele disse assim Em que caso O sentido da palavra Brejo Sentido O sentido da palavra Brejo Não foi usado De forma correta Ou seja Brejo Não significa Pão Em um lugar Lagado Ou é um lugar Seco Terceira questão Na terceira questão Fique a figura Que melhor Representa O sapo Ao estufar Qual desses sapos Aí está Com Todo estufado Tem três sapos O terceiro Pronto Aí vocês vão pintar O terceiro sapinho De verde O terceiro É É Mais 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 Pinte o terceiro sapo Aquele tem umas pintinhas Falando de sapo Tinha um sapo gigante lá no sítio Que eu passei na semana lá Toda vez que eu lembro do sapo Eu lembro de você O que é a primeira Que eu lembro de 63 Eu não entendi Qual? A primeira Que eu lembro de 63 Ele quer que você numere A segunda coluna De acordo com a primeira Observando o que disse cada animal Cada animal não disse uma coisa? É porque eu disse assim Presta atenção nos pontos No parco do texto O sapo disse assim Impossível O outro sapo disse Absurdo O outro disse Esqueça Ou seja Cada um A garça disse esqueça A coruja disse Absurdo O pato disse impossível Vamos lá Na primeira questão Nós trabalhamos Relacionado ao vocabulário Significado das palavras Palavras diferentes Com o mesmo significado E na próxima questão Na página 163 Ele pediu o seguinte Numere a segunda coluna De acordo com a primeira Observando O que disse cada animal Número 1 O que foi que o animal Número 1 disse? O sapo O que foi que o sapo disse? O sapo O sapo O sapo O sapo O sapo O sapo E foi o que o número 1 disse? O sapo Olhe direitinho no texto O sapo E foi o que o número 2 disse? Quem é o animal número 2? O sapo O sapo O sapo O sapo O sapo É o sapo O sapo Olha lá no texto Impossível Impossível O pato disse impossível Aí vocês vão colocar O número 2 no nome impossível Entenderam? Chega no número 2 aqui No nome impossível Coloca o número 2 que foi o pato que falou Agora Quem foi que falou? Esqueça Quem foi que falou? Agaça Agaça, aí coloca o número 4 Quem foi que falou? Viram só? Foi o meu nome O O teimoso do sapo Ele tava teimando Viram só e começou a se amostrar Pra estufar a barriga, não foi assim? Sim E quem foi que disse absurdo? Dois Quem foi que disse absurdo? Pato A coruja 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 É mesmo? Ó, ele pediu pra vocês numerar de acordo com a fala Com a fala dos animais De fala do animal Viram só? Esqueça O que falou? Esqueça O pato Impossível Ó, tem aluno Ó, tem aluno querendo entrar agora E eu não sei se eu vou adicionar Por quê? Já tá terminando essa aula E pra tia voltar pro começo Não é melhor tirar Não é melhor tirar Não é melhor tirar É onde acontece É onde acontece Infelizmente Faltam Cinco minutos Eu vou adicionar Encontre no diagrama As palavras que respondem As perguntas abaixo Onde estava o sapo? Estava no? O sapo estava onde? O sapo estava onde? Segundo o anjo? Boa tarde Estava onde o sapo? O pantanal O pantanal O sapo estava onde? A palavra que estava lá no? Pantanal Mas estava lá brejo O que é o mesmo significado, Renata? Pantanal Onde o boi foi tomar água? Foi tomar água no? O boi tomou água onde? No rio No boi O que o sapo sentiu Pendo o boi? Quando o sapo viu o boi O que foi que ele sentiu? In Inveja Inveja Porque grandão como o boi Pronto, terminei Vocês vão procurar essas três palavras Oh, tia Eu achei Eu vou mostrar pra senhora Eu já fiz Pra você conseguir as páginas Responder as páginas anteriores Você vai ter que ir pra página 161 E ler o texto Tá bom, tia A tia já tá terminando Essa aula desse texto Aí você vai ter que ler Que já chegou atrasadinho um pouquinho O que é a tia? O que é a tia? A gente vai fazer até a cento A cento A quatro É A cento é quatro A quatro A quatro A quatro É Criar grama pra vocês procurarem Essa foi a barriga Inveja Essas três palavras E colocaram a marcada atrás Aumentou o tamanho O prato alertou-se Para o perigo Que ele corria Estufando A barriga Encontre A Bebita Pego O prato E Copia Abaixo O prato Para Criar Sim O prato Que não O prato Que é que tem O prato O prato O prato Alertou O sábio Que ele corria Em tua barriga Encontre Deixa A frase Dita Pelo Pato E copia Abaixo O prato Criar Pé O Poder O Quadro Com A Resposta Do Sábio Para Conflicar Do tamanho De Um Bisão A O que Fez O Sabo Para Se Parecer Com Tia, eu posso sair da aula? Eu já terminei. A tia vai mandar o Tulim, quando você vai ficar presa até 5 horas. Não! O quê? Não, não. Ô tia, eu tô com a monia que tá encalhado 5 horas, até 5 horas, é? Não, não, não entrar, tia. Só vou entrar para a sua página e pronto. Não vou mais não entrar. Nenhum mais link. Só vou mais não entrar. Ô tia. O outro link vai ser a audiência e a audiência.